Bom dia, meu amor. Gostaria que você soubesse que todos nós estamos bem. Estamos muito unidos e felizes por saber que você está colaborando com os médicos e enfermeiras. Também queria muito que você soubesse que não precisa se preocupar com nós que estamos aqui. As bebês sabem que o papai está com o doutor, estão com saudades, pois querem o papate delas. A Carol está tomando conta de tudo do escritório. Você vai se surpreender com o esforço dela. Leandro e Isa estão bem. Leandro não vê a hora de jogar bola com você. A Jana e o Tiago estão te esperando para um churrasco que só você sabe fazer com aquele pão de alho queimado. E depois, aquele nosso bailão regado de uísque. E eu quero te dizer que estou te esperando e reforçar o quanto te amo, meu lindo. Fique bem e obedeça aí. Olá, eu sou a Tainara, sou a psicóloga aqui do Hospital Santa Pelizzari. E hoje estou aqui para falar um pouquinho desse projeto que a gente criou aqui no hospital. É uma ideia de trazer uma parte mais humana para os pacientes que estão internados aqui. Esse projeto consiste em que a gente colocou uma caixa de correio aqui na parte do isolamento do hospital. E aí as famílias podem trazer cartas. Tanto cartas quanto imagens. Pode ser impressos, pode ser fotos. Então a gente está recebendo isso das famílias. Então o que é interessante das cartinhas é que elas são destinadas dos familiares, dos entes mais próximos. São destinadas aos pacientes e também aos profissionais de saúde. Porque eu acho que a gente está vivendo aí um caos emocional, eu diria. Que todo mundo está vivendo uma ansiedade muito grande, um sentimento de frustração também. Acho que os profissionais acabam passando muito por isso. A gente está muito sensibilizado aqui dentro com o que está acontecendo. Então como nós temos muitas notícias difíceis, a gente tem muitas notícias boas também. Então acho que essas cartinhas também trazem uma humanização, um lado emocional para os profissionais que estão trabalhando ali com tanto desgaste. Acho que isso acaba motivando quem pode ler, quem pode receber esse reconhecimento. O que eu posso dizer é que eu agradeço, deixo um agradecimento para toda a equipe Santa Pelizzare, para os médicos, para as enfermeiras, para as técnicas de enfermagem, para a cozinha, para a copa. Então assim, eu acho que todo mundo que está aqui, que está presente, né? Sem contar que emociona todo mundo, né? E faz chorar, mas eu digo que é um choro bom, né? Que a pessoa fica feliz ao receber notícias, ao receber mensagens de carinho. Então tudo isso está tendo um resultado bem maior que o esperado aí. Nós do Hospital Santa Pelizzare agradecemos a todos, né? E a comunidade pelas manifestações de carinho, né? E pedimos que todo mundo continue se cuidando, vivendo com responsabilidade, se protegendo, né? E com a esperança que essa pandemia vá se findando por aí. É eterno agradecimento pelo cuidado que estão tendo com ele. Claro, não só com ele, mas com tantos outros pacientes, né? Então fica meu agradecimento. Hospital Santa Pelizzare. Dedicação à saúde e paixão pela vida.